Caraca, é moleiro, cachorro, o que eu achei? Ai, meu irmão, ai, 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 não tenho nem palavras para te dizer Eu não estou agreditando, meu irmão Ah, agora eu quero ver Tá, mas o que é isso aí? O que é isso aí? Ah, vai mostrar agora Mais dez, mais dez, sim A merecer, meu irmão, vamos mostrar Aqui, ó Agora sim tem credibilidade esse bar E aí, Cricada, e aí, tem cachado na golaça, hein? Ah, hein? Puxa, hein? Puxa só, né? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho, é o terror Respeito que pode chegar Aonde nós chegou Eu, Camisato, cheguei assim, ó Na cara do gol, fechei o olho Mas quando vi, assim, quando ele caiu, homem Credo, peguei e fui dar uma cavadinha Ah, o pai é diferente Não quis dar um milhão do ele, né, meu? Ah, para, tu me guia, Paulinho Isso aí, aqui é pergunta assim, Paulinho Isso aí, agora eu não vou Ah, para, pessoal, aqui Sabe que o pai é diferente, né, meu? Diferenciado, né, meu? Ô, Marco O café e o ovo aí, ó Ah, agora sim, aí, meu irmão Ah, tá louca O cara chegou, né, chegou assim, né, ali em fundo, né, cruzou Até foi eu aqui, ó, o Didi Pegou ele Não sou, não sou mesmo? Não, sim, não é o que eu fui falar, né? Ah, mas aí, você não corro, meu, então? As credas aqui, ó Aí o moleque, eu vi, assim, ó Vou fechar o olho, vai dar um bico Se eu correr, falei, Paulinho, não se mexe Eu peguei aqui, ó, aquela cavadinha aqui, ó Diferenciado, pai, ó Diferenciado Ah, ele ia morrer no correntinho, assim, eu põe, ó Ó, ó, ó Ó, fallaca Chega aí Obrigada, Paulinha, cada uma Na hora, não vai dar a mesa pra estar aí, mais pro Com o vinho, hein Pariu, falou do gol? Não, eu falei que fez gol de olho fechado aí Eu falei de bicicleta, por amor de Deus Ah, bicicleta, tá? Ah, bicicleta É bom, né, vai ser Bom, para aí, quem é que te deu o cruzamento? Não, é, sei lá, quem é que vai, não é bicicleta E aí, segura só um pouquinho, de tempo também de canhota ainda. Não, não, foi de canhota, foi de canhota. Não, foi um golaço, mas a primeira vez que eu vi uma bicicleta é em câmera lenta. É? Primeira vez que eu vi uma bicicleta dá tremor na terra, nunca tinha visto. Foi um gol de empate. Ah, para aí, meu gol de letra. Ah, mandou bem pra mim. Mas se o jogo acabar, se ele acabar em empate, né? Que aí que fez o gol da vitória. Tá, mas e meu gol de letra? Meu gol de letra? Tu até fez a parede bem, meu gol de letra. Mas para se eu te toquei, tu fez a parede até... Esse é o meu gol de letra, meu gol de letra. Que legal, que legal para mim, eu vi de letra que eu..." Que desenha, que desenha." Mas por favor, tu eras tudo errado. Meu lançamento pro Paulinho. Só falei Paulinho não te mexe, olha. 3D, acho que foi 3D, foi 3D, foi 3D, né? Foi 3D, né? Olha Paulinho não te mexe. Não, tu fez o gol porque eu menti aqui, meu. Claro, claro. Para, molequeiro. Só 관심 time de ir lá. Vai, que tu? Vai, tu? Que isso? E se eu não fosse jogar? Ah, a gente, a gente tinha... Não ganhado? Boa, primão, boa, boa, primão. Não, 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 agora, peraí, vou falar, vou falar. Então, o meu primeiro gol foi espetacular. O goleiro ficou pensando, mas eu vi o que fazer, eu só dei um toquezinho diferente, nem olhei, nem olhei. Aqui, ó, eu com a bola aqui, ó, imagina que o goleiro tá ali. Eu quero falar aqui, ó. Que pique, hein, meu irmão? Cara, se tiver todo esse pique pra trabalhar, o bar tava lá em cima, olha. Eu na frente do gol sou mais tranquilo que o pai de meninapeia, né? Não, respeita a história. Vamos falar aí em cima, tio, nosso goleiro aí, que no primeiro tempo, o nosso, né? Nossa, olha, assim, uma goleira mescal. Cara, é tempo sem jogar, né? Fora de forma, né? Mateu tomou, mateu tomou, é. Ah, mas no segundo tempo segura, né? Se não fosse eu, o que adiantar o gol de empate e o gol da vitória, se não fosse eu no segundo tempo? Não, não. Ah, segura, né? Segura, né? Foi bem, fez a defesa do contra-ataque, né? É, claro. Ah, lançamento, hein? Que lançamento. Não, mas que golaço meu, né? Menti a parede, meti a parede e virei a... O gol que o Pelé não fez. O gol que o Pelé não fez, eu fiz. O Pelé vai fazer o golfeio desse que jogou, né? Não, mas, cara, pare de velho. O Gol que o Pelé não fez, eu fiz. Até a... Sei lá, que foi com o lá do Mini foi melhor que teu. Mini já pegou a Brilha, já pegou a Brilha. Mini que a Brilha fez. Sim, o Mini morreu. Olha só. Ah, não tava ali. O Marco, o Marco te achou, acho vocês parecidos. Só que ele é um pouquinho menor. Menor de altura, né? Altura? Largura tá quase igual. Não, um pouco menor de altura e bem menor de talento. Diz ele que não, diz ele que não. Diz ele que não tem como talento. Ele não é a Caudela. Não, não, não. Vai querer discutir o futebol comigo? Não, vai querer discutir o talento comigo? Pelo amor de Deus. Ele foi aí, Mini boleiro. Mini boleiro. Não, 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 mas tá uma chamada porque o futebol é bem menor que o meu, né? Não, não. Eu quero discutir o futebol comigo, né? Eu também tô diferenciado, né? Minha só o tamanho, meu. Não, isso. Não, não. Ah, depende do ângulo, né? Depende do ângulo. Não é tão minha assim, não é tão minha que o meu campeonato. Ô, Paulinho. Fala, Fera. Conseguiu vender todos os produtos lá ou não? Bah, pior que não consegui vender nada, Fera. Como assim não conseguiu vender nada, meu irmão? Matheus, essa tá de epidemia, meu amigo. Mas ninguém tá trabalhando, Fera. Não tem dinheiro pra nada, meu amigo. Mas, meu irmão, é o produto pra epidemia mesmo, rapaz. Cara, eu não consigo entender como eu jogo assim. Demais. Tão muito bom. Muito mild. Muito mild. E será que eles tão aprontando ali, pô? A malandragem mudou de nível quando esses dois tão juntos, hein? Cara, conversa de canto com o Paulinho é fria. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Será que não tá ligando outro jogo? Ah, cara, não sei, hein? Faz um tempo que os dois tão ali conversando baixinho e outra. Esses dois juntos aí, outra coisa não vai vir, Guilherme. Ah, não, não. Vocês tão botando coisa na cabeça de vocês. Para de ficar pensando isso. São parceiro, cara. Os caras são dois parceiros aí. São dos nossos. Mas ainda tá sentindo um bar aí. São dos teus, né, Boleiro? São dos teus, né, Boleiro? São do mundo de Miguel, Boleiro. Para, né? Tem que vender, rapaz. Tem que vender, rapaz. Mas eu tentei, tentei pra minha família, homem. Todo mundo é careca, meu pai é careca, homem. E o que que tem a ver careca da tua família com o produto, meu irmão? Não tô acreditando, Paulinho. O que que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Mas não acredita, homem. Como é que eu vou viver lá em casa, homem? E meus primos, tio, pai, tudo careca, homem. Meu irmão careca. Como é que eu vou chegar lá e vender isso aí, ó? E outra, e outra. Gel ninguém usa. Hoje é pomada que não usa fera. Ah, meu irmão. Eu mereço. Eu mereço. Sabe o que que é isso aí? O que que é isso aí? Isso aí é álcool gel, meu irmão. Tá escrito aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tá vendo? Verdade. Lá do México, porra. Ah, e outra. Eu estudei mexicano, certo? Ah, isso aí não é do meu interesse. Tem que vender isso aí, porque tu me botou numa fria agora, né, meu irmão? Ah, vender como isso aí, meu? Vender como isso aí? Vender como isso aí? No meio da pandemia, a galera precisa do que? De álcool gel, pô. Não de gel na cabeça. Quem é que eu comecei? Ah, meu irmão. Vai pegar Covid com a nuca, cara. Ó, me botou numa fria agora, hein? Resolver os problemas aqui. Eu tenho que dar uma ligada aí. Ah, ué. Ah, ué. E, Paulinho, o que que aconteceu, homem? Não sei, homem. Saiu nervoso. Vai ligar pro Don Chiton. Essa é a moia dele, né, tá louco? Tá sempre também metido em furado. Vai ligar pro Don Chiton. Sim, Don Chiton. Me vê uma cerveja aí no quê, assim? Não conto nem pensar, né, mas ele tá fácil. Ah, assim. Epidemia, né, meu? O dinheiro tá fraco. Tem, tem, tem. Alô. Ô, patrão, sou eu. Enfim, tem uma notícia não muito boa aí. Ah, sim. É esse mesmo, dos álcool gel. Não, não conseguimos vender. Eu sei que a gente tá numa pandemia, né? Ah, sim. Fazer o quê? Esse cara não tem a quarta série. Ah, tenho culpa agora. Fica tranquilo que eu vou recuperar a grana. Beleza? Ah, beleza. Eu falei, eu tô fazendo negócio contigo. Eu vou cumprir com a minha palavra, pô. Sim, senhor. Tá? Não, 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 não. Cara, gente, boa. Confio nele. O problema é bem manco, né? Ah, beleza. Não, mano. Não, não. Te prometi, eu vou cumprir. Beleza? Valeu. Respiral. Não, mano. Ó, pastor. Quando chegar as correspondências ele não esquece de me entregar, né? Uma… Correspondência, moleque? Quem vai te mandar uma carta, homem? Cara, imagina… É atrasado… É atrasado. Tanto de contrato deve estar muito... Ah! Pergou, 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 pergou. O que aconteceu, Marco? Que merda, que merda. Que merda, que merda. Não quero falar contigo não, meu irmão. Estou precisando de vocês, hein. O que aconteceu, Marco? Falei que era fria, meu irmão. Falei que era fria. Falei que era fria, meu irmão. Falei que era fria. Tem que defender os caras aí, ó. Só no Miguel, só no Miguel, Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, né, Guelé? É o quê, papai? Baixa a bola, chuva... Eu não tô acreditando, meu irmão. Bem demais. Caraca, meu irmão. Bem demais. Aquele gel lá... Não, não, não. Não, não, não. Tem que chegar pra isso lá. Foi. E ele aqui, ó. Não, e outro, e outro, meu pai é careca, vai comprar... O que que tem a ver careca com o negócio, meu irmão? Ó né eu! Falei! Ele olhou! Falei! Ó o meu, vamo lá, bora! Bora! Falei, ó, vamo lá, bora! Falei ó, vamo lá! Vamo lá, ó! O que é isso, Legelé? É o que, papai? Legenda Adriana Zanotto